Diretores, coordenadores, professores, todo mundo querendo saber o que vai ser feito, como é que vai ser essa retomada das aulas e ações para reforçar a segurança. Reportagem aí na tela do Balanço Geral. A reunião de hoje no Teatro Carlos Gomes foi importante para se pensar em estratégias no objetivo de garantir mais segurança nas escolas e também trazer conforto aos pais de estudantes. As aulas serão retomadas em Blumenau na próxima segunda-feira. E nós precisávamos ter esse momento com os gestores de cada uma das unidades para nos solidarizarmos, para colocarmos para eles que o poder público municipal não está inerte a toda essa situação que está acontecendo, para que nós pudéssemos passar também um acalento psicológico, que eles possam ser uma fortaleza aos profissionais de educação das suas unidades, para que nós possamos na próxima segunda-feira continuar a trajetória de educação aqui no nosso município, com todas as dificuldades que nós estamos vivendo, mas que nós possamos segunda-feira continuar sendo referência, não só para Santa Catarina, mas também para todo o Brasil no quesito da educação. Diretores e gestores de escolas particulares e públicas das redes municipal e estadual se reuniram com o prefeito de Blumenau, com o secretário municipal de educação e também com a secretária adjunta do Estado. Os profissionais estão sensíveis, os servidores, seja de creche, seja de ensino fundamental, ensino médio. E a fala de hoje foi uma fala onde todos participaram, delegado, polícia militar, psicólogo, que deram essa orientação. E agora, às 15h30, teremos uma live para todos os professores do município de Blumenau para também acalmar nesse momento e que segunda-feira possamos retornar da melhor maneira possível. A Prefeitura de Blumenau anunciou que vai contratar um sistema de câmeras de monitoramento para todas as unidades educacionais da cidade. Quando solicitadas, as imagens serão enviadas para a Central de Polícia Militar. Serão 125 câmeras. Investimentos de infraestrutura também serão realizados. Ao mesmo tempo, vamos contratar uma equipe profissional multidisciplinar via educação de assistentes sociais, psicólogos, para prestar apoio às famílias, aos profissionais nesse momento de retomada e nesse momento de acompanhamento frente a essa situação de comoção que, infelizmente, abalou a nossa cidade, abalou os pais, abalou os profissionais e nos abalou frente a essa situação que a gente viveu. Representantes das polícias civil e científica também participaram da reunião. Novos protocolos de ação quanto à segurança serão adotados. Essa ação, ao que tudo indica, não teve uma ação coordenada com mais autores. Que, embora não se possa garantir que não vão acontecer outros fatos, mas não há um indicativo de que vão se concretizar outros fatos dessa natureza. Tampouco se verificou e não há nenhum indicativo que tenha motivação na internet ou motivação através de um jogo de internet. Então, foi mais no sentido de tranquilizar, dizer que a Polícia Civil está monitorando através dos diversos órgãos e também da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, no sentido de que outros casos estão sendo monitorados. Mas esse caso, ao que tudo indica, é um caso isolado e que é preciso seguir em frente. Os outros órgãos também se colocaram à disposição e estaremos realizando outras reuniões no decorrer do final de semana para articular novos protocolos de ação nesses casos.